Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 30º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. Como sempre, irei fazer analisar 5 álbuns que no meu 80 são essenciais para a história da música. E hoje é um vídeo temático porque irei fazer aqui uma coisa diferente, ou seja, hoje o tema do vídeo serão supergrupos da história da música, portanto, todos os 5 álbuns que irei trazer aqui hoje são álbuns de considerados supergrupos da história da música e que na maior parte deles, com exceção aqui de um dos grupos que durou 8 anos, a maior parte deles foram de duração curta, alguns deles até nem um ano duraram. A primeira recomendação de hoje, estes duraram mais do que um ano, penso que foram cerca de 3 anos, mas é um supergrupo, para muitos é mesmo o maior supergrupo da história da música. Primeira recomendação de hoje, os Traveling Wilburys com o seu álbum de estreia Vol. 1. Os Traveling Wilburys lançaram 2 álbuns, este o Vol. 1 e curiosamente o 2º álbum chamava-se Vol. 3, mas só lançaram mesmo, aqui foi uma particularidade, uma brincadeira com o José Erickson quis fazer, e o 2º álbum chama-se Vol. 3. Os Traveling Wilburys, para muitos é considerado o maior supergrupo da história da música e eu em parte concordo, em parte não, concordo mesmo, em função do alinhamento aqui da banda, tenho que dar a maior palmatória, provavelmente é mesmo o maior supergrupo da história da música, porque tem George Harrison, que eu já disse que várias vezes é o meu Beatle a solo favorito, 4. O Jeff Line, do The Electric Light Orchestra, que também gosto, não gosto tanto como o George Harrison, mas gosto do Jeff Line, 5. O Tom Petty, que é um músico que eu francamente gosto, por acaso nunca trouxe aqui nenhum álbum do Tom Petty, em vinho eu tenho dois e depois tenho uma série de CDs, mas o Tom Petty é um músico que eu gosto bastante, portanto, o Bob Dylan, o que é que há a dizer do Bob Dylan? Bob Dylan é um dos maiores nomes da história da música. E o Roy Orbison, que de todos aqui, era o músico que eu menos gostava, sinceramente nunca gostei muito do Roy Orbison, embora admita que seja um nome grande na história da música, mas pessoalmente, a gosto pessoal, não é um músico que eu gostasse muito, embora ele aqui tenha funcionado muito bem, aqui neste álbum. E tenho uma curiosidade, este álbum foi lançado em 1988, e o Roy Orbison morreu nesse mesmo ano, penso que dois meses depois do álbum ter sido lançado. O álbum teve críticas muito boas, e também teve sucesso na tabela de vendas, portanto, ele chegou a número 3 na tabela de vendas dos Estados Unidos, e a número 16 no Reino Unido. E eu estava, tenho este álbum já há algum tempo, já há uns anos, e é um álbum para o qual eu estava avisado, porque eu tinha lido, já uma vez num artigo, que este é um álbum que é preciso, não é amor à primeira vista, portanto, é um álbum que tem que se ouvir mais do que uma vez, várias vezes de preferência, para se começar a gostar do álbum. Portanto, eu estava avisado para isso, e constatei, e concordo a 100% mesmo com isso. Portanto, foi um álbum, primeira vez não me indusiasma ou nada, mas eu como já estava alertado, vi segunda, terceira, quarta, quinta, e de facto fui melhorando, 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 e é um álbum que eu gosto, gosto bastante. O volume 3, este tem em vinilo e CD, o volume 3 tenho só, que é o segundo álbum, tenho só em CD, e não gosto tanto, já sem o Roy Orbison, mas este volume 1, este álbum de estreia, é fantástico, as críticas foram muito boas, e ele inclusive ganhou o Grammy para melhor álbum de, para melhor prestação rock, e teve nomeação para o melhor álbum do ano, nos Grammys, portanto, mas não ganhou, ganhou só o outro Grammy. o Roy Orbison morreu, eles lançaram depois o segundo álbum, penso que dois anos depois, mas já não teve tanto sucesso, e depois o George Erickson saltou fora, o Tom Petty tentou, implorou-lhe, para que eles continuassem, mas o George Erickson não estava para aí virado, e com muita pena minha, já acabaram, aliás, destes músicos todos que estão aqui, portanto, destes músicos todos que estão aqui, três deles já faleceram, o George Erickson, o Roy Orbison, como disse, faleceu nesse mesmo ano, e o Tom Petty também, também faleceu aqui há uns anos, portanto, mas é um grande, grande álbum, e para muitos considerado, o maior supergrupo da história da música, em função dos nomes que tem, e tem que concordar, portanto, primeira recomendação de hoje, o Stravyn Will Burris, com o seu álbum de estreia, Vol. 1. A segunda recomendação de hoje, é que tem aqui uma particularidade, é a primeira vez que apresento aqui um álbum no canal, que tenho que censurar aqui, uma parte da capa, porque não quero ter problemas, e este é, provavelmente, provavelmente não, é com toda a certeza, das capas, que leva a que mais pessoas, sejam bloqueadas, nomeadamente o Facebook, está logo bloqueado o mês, quem apresenta esta capa, e eu tenho conhecimento de situações assim, portanto, segunda recomendação de hoje, os Blind Faith, com o seu álbum de estreia, e o único álbum, chamado também Blind Faith, portanto, e este álbum é de 1969, e tive de censurar aqui a capa, esta capa foi muito polémica, nos Estados Unidos, o álbum teve que ser lançado, com uma capa alternativa, porque não foi permitido, com a capa original, porque tem uma menina de 11 anos, em topless, e isto era um sarilho, de todo tamanho, quem é que eram os Blind Faith, para ser considerados, um super grupo, os Blind Faith, era o Eric Levin, que dispensa apresentações, o Steve Winwood, para mim, é dos músicos, mais completos, e versátil, da história da música, e ele tem álbuns, em que toca os instrumentos, todos, toca os instrumentos, todos, portanto, que era dos, dos traffic, o Rick Gretch, que vinha, de um grupo, chamado Family, e mais tarde, integrou, também os traffic, com o Steve Winwood, e o Ginger Baker, que, vinha do Scream, com o Eric Clapton, o baterista, e que, para muitos, é considerado, o maior baterista, da história da música, eu já vi isto, também, em várias listas, há muita lista, os maiores bateristas, da história da música, e numa delas, eu vi mesmo o Ginger Baker, como o maior baterista, da história da música, e eu pessoalmente, não concordo, eu já disse aqui, em vídeos anteriores, para mim, é o Keith Moon, dos The Bu, mas, mas, há, tenho colegas meus, tenho dois colegas meus, que, que acham que eu nele, perto, dos Rush, e, tenho que aceitar, mas, o Ginger Baker, aparece, em qualquer lista, que haja, no top 10, pelo menos, aparece, sempre, portanto, era um, era um, baterista, fantástico mesmo, fantástico, as críticas, foram muito boas, aqui, ao álbum, mas, também, melhoraram, com, com o tempo, este álbum, amadureceu, muito bem, e ele teve, muito sucesso, na tabela de vendas, e ele chegou, a número 1, na tabela de vendas, nos Estados Unidos, e do Reino Unido, portanto, teve logo, muito sucesso, mas, eles, infelizmente, duraram só, nem um ano, duraram, eles, depois, a fazer, uma torneia, de promoção, do álbum, o Eric Clapton, afastou-se, um bocadinho, dos outros membros, e, depois, acabaram, por, acabaram, por separar, e duraram, só, só um ano, lançaram, só este álbum, apesar, de que eles continuarem amigos, o Eric Clapton, e o Steve Winwood, colaboraram, muitas vezes, já, já depois disso, continuaram amigos, mas, o grupo Blind Faith, acabou, acabou aqui, portanto, segunda recomendação, de hoje, um grande disco, aqui com a capa, censurada, chamado também, Blind Faith, álbum, de 1969, a terceira recomendação, de hoje, é de um grupo, estes, duraram, duraram, duraram mais tempo, eles duraram, cerca de, de oito anos, têm três álbuns lançados, não é um grupo, que seja, que irá, que vá ser, aqui, muito consensual, nas minhas escolhas, mas eu, há para analisar, portanto, super grupos da história da música, e este aparecia, em várias listas, e eu concordo, mas concordo, claramente, portanto, isto aqui, é um bocadinho, já mais alternativo, por isso é que eu digo, que se calhar, não é tão consensual, mas para mim, claro, dos cinco álbuns, que apresento aqui hoje, para mim, este é o que eu gosto mais, sem a menor dúvida, mas não é tão consensual, porque, não são tão conhecidos, mas curiosamente, na sexta-feira, portanto, hoje é domingo, na sexta-feira, a falar com o meu amigo, Miguel Monteiro, que já referi aqui várias vezes, é pessoa que nunca, das pessoas, com quem eu costumo falar mais, de música, ele e o meu amigo, Pelicano, ele na sexta-feira, mencionou-me aqui, este álbum, e eu disse, olha, nem de propósito, eu no próximo vídeo, vou apresentar, esse álbum, portanto, e já estava definido, terceira recomendação de hoje, e já explico, o Dismortal Coil, com o seu álbum, It'll End In Tears, álbum de, 1984, e quem é que eram, aqui, os Dismortal Coil, portanto, eles eram, compostos, por vários artistas, da editora, 4AD, que era, uma editora, muito conceituada, dentro da música alternativa, e que tinham aqui, neste álbum, aqui específico, músicos, dos Cocktail Twins, dos Color Box, Dead Can Dance, portanto, nomeadamente aqui, dos Cocktail Twins, a vocalista, a Elizabeth Fraser, que é, uma das vozes femininas, que eu mais aprecio, não é a voz feminina, que eu mais aprecio, mas é das vozes femininas, que eu mais aprecio, e aqui, dos Dead Can Dance, a Lisa Gerard, também se enquadra, dentro dessa, dentro dessa lista, estará, se calhar, no meu Top 25, de vozes femininas, preferidas, os Dead Can Dance, também, é um grupo, que eu gosto bastante, portanto, e elas fizeram aqui, vocais, neste álbum, e é um álbum, chamado, de Dream Pop, e tive críticas, muito boas, e este álbum aqui, eu tenho os três álbuns, dos This Mortal Coil, os três em CD, e este, além de em CD, tenho aqui, em vinil, portanto, em vinil, só tenho mesmo, este álbum de estreia, e é o que eu gosto mais, claramente, é o que eu gosto mais, ele tem aqui, uma música fabulosa, uma versão fabulosa, Song to the Siren, que é uma versão, de uma música, do Tim Buckley, que era o pai, do Jeff Buckley, que já falei aqui, várias vezes, que, a adoração que eu tenho, para o Jeff Buckley, o pai também era um grande músico, eu penso que até já trouxe aqui, um álbum do pai, do Tim Buckley, e esta Song to the Siren, é uma versão, que os This Mortal Coil, fizeram, da música, do Tim Buckley, está fabulosa mesmo, fabulosa, aqui cantada pela Elizabeth Fraser, dos Cocteau Twins, portanto, as críticas foram, muito boas mesmo, e ele, não teve, foi, é tanto sucesso, na tabela de vendas, a melhor classificação, que teve, foi o 38º lugar, na tabela de vendas, do Reino Unido, mas é um álbum, dentro, daquelas pessoas, que gostam, mesmo muito, música, nomeadamente, um bocadinho, mais alternativo, a maior parte delas, conheço aqui, claramente, e sabe que este, é um álbum, de referência, um grande, grande disco, aqui, dos anos 80, portanto, terceira recomendação, de hoje, dos 5, trago aqui, é o que eu gosto mais, disco de 1984, Is Mortal Coil, com o seu, It'll End In Tears, passando aqui, para o CD, é assim, este, não me aparecia, este, que eu considero, um supergrupo, não me aparecia, nos considerados, supergrupos, mas ele, para mim, é um supergrupo, portanto, eu trago aqui, eu estava na dúvida, se iria pôr este, mas para mim, que não é um supergrupo, há um outro supergrupo, que o tipo, que é deixado fora, que se calhar, merecia estar aqui, que são os Zéjia, que, no meio do seu álbum de estreia, é fantástico, mas eu optei por trazer este, porque gosto mais, e para mim, é um supergrupo, porque depois, eu passo a explicar, portanto, a quarta recomendação, de hoje, a primeira em CD, os Derek and Dominos, com o seu, único álbum de estreia, e o único álbum, Layla and Other Assorted Love Songs, portanto, álbum de 1970, os Derek and Dominos, basicamente, eram aqui, o seu grande líder, já mencionei aqui, no segundo vídeo, era o Eric Clapton, portanto, o álbum dos Blind Faith, era de 69, e este é de 1970, portanto, é do ano, seguinte, ao dos Blind Faith, e porque é que eu considero, que aqui é um supergrupo, porque, um grupo, que está bem, que só lançaram este álbum, tal como os Blind Faith, só lançaram aquele álbum, um grupo, que tem o Eric Clapton, e tem outro monstro, na guitarra, que é o Dwayne Allman, que, infelizmente, também morreu pouco, pouco tempo depois, e penso que ele morreu logo, no ano seguinte, um desastre, de mota, Eric Clapton, e Dwayne Allman, nas guitarras, só pode ser considerado, um supergrupo, portanto, para mim, apesar de eu nunca, ter visto, referenciados como supergrupo, para mim, é um supergrupo, que junta, dois monstros, das guitarras, portanto, tem que ser considerado, um supergrupo, mas, além deles, os dois, tinha, o Bobby Whitelock, Carl Radle, Jim Gordon, que também vinha, já, de vários grupos, dos, dos anos 70, também já tinha saltado, tinha participado, em, álbuns, de grupos, de nomeada, portanto, tinha aqui, nomes, muito, muito fortes, portanto, eu, para mim, isto é considerado, um supergrupo, só pelo facto, de ter o Eric Clapton, e o Dwayne Allman, para mim, já era logo, já, um supergrupo, e as críticas, foram, foram fabulosas, este álbum, teve críticas, fabulosas mesmo, apesar, na tabela de vendas, não ter sido, tão bom, como o dos Blind Fate, as críticas, deste álbum, foram, foram fabulosas, e ele, na tabela de vendas, a melhor classificação, que teve, nos Estados Unidos, foi a posição, número 16, que é uma boa classificação, mas, no Reino Unido, nem entrou para o top, portanto, inexplicável, e eu, entreste, e o dos Blind Fate, gosto mais deste, vou ser muito sincero, tenho muita pena, de não ter este aqui, já o tive, oportunidade de comprar, mas era uma reedição, e eu queria comprar, uma edição, uma edição, de época, e não, não está fácil, mesmo, não está fácil, e este álbum, entrou para o Grammy, All of M, logo no início, do século, portanto, no ano 2000, e está, na lista, que eu costumo mencionar, para a revista Rolling Stone, dos 500 milhões, aos álbuns, sempre, está na posição, número 226, na lista mais atualizada, porque, nas listas mais antigas, até estavam mais bem classificados, portanto, é um grande, grande disco, grande, grande disco, portanto, não é só, o álbum, da música Layla, que toda a gente conhece, tem, muita música boa, este álbum, é francamente bom, do princípio ao fim, é uma pérola, da música mesmo, portanto, e aí, mas este aqui, do Sul dos Blind Faith, tenho a certeza, que, que algumas pessoas, não conhecem aqui, este, este Layla, dos Derrick and Dominos, a maior parte das pessoas, conhece, e sabe, que é um grande álbum, portanto, quarta recomendação, de hoje, Derrick and Dominos, com o seu, Layla and Other Assorted Love Songs, álbum de 1970, e quinta, e última recomendação, de hoje, também, aqui, de um super grupo, também, poderá não ser, assim, tão óbvio, mas, é um super grupo, se calhar, na altura, na altura, quando eles foram formados, e também, é um grupo, que durou pouco tempo, tem só este álbum lançado, se calhar, na altura, não eram, considerados, um super grupo, nomeadamente, aquilo, nos integrantes, que participou, aqui, no álbum, não eram, um músico, conhecido, na altura, e hoje, é dos maiores, nomes, da história, e da música, da música rock, mas, na altura, não, não o era, portanto, este é um super grupo, reconhecido, agora, na altura, não era conhecido, como um super grupo, mas, para mim, é um super grupo, agora, e repriso, que trouxe aqui, portanto, quinta e última, recomendação de hoje, os Temple of the Dog, com o seu, álbum de estreia, e também, o único álbum, Temple of the Dog, álbum de 1991, e quem eram, aqui, os Temple of the Dog, basicamente, eram, o seu líder, era o Chris Cornell, do Soundgarden, aliás, basicamente, eles andavam, aqui, à volta, de dois grupos, um deles, ainda, não tinha, não tinham lançado, nenhum álbum, curiosamente, lançaram, no mesmo ano, que saiu, aqui, este Temple of the Dog, andavam, basicamente, à volta, de dois grupos, o Soundgarden, e os Pearl Jam, portanto, o Chris Cornell, do Soundgarden, o Matt Cameron, que era baterista, do Soundgarden, e curiosamente, uns anos mais tarde, passou, para os Pearl Jam, tinha, que é cá dizer, porque é que, para mim, claramente, aqui, um super grupo, porque tinha, aqui, a participação, do Eddie Vedder, dos Pearl Jam, que na altura, se calhar, não era conhecido, porque os Pearl Jam, ainda, não tinham lançado, nenhum álbum, eles lançaram, o primeiro álbum, o Ten, uns meses, depois, deste álbum, ter sido lançado, o Jeff Emmett, que era baixista, também, nos Pearl Jam, o Stone Gozart, que também, fazia guitarras, nos Pearl Jam, o Mike McGreedy, que era guitarrista, também, dos Pearl Jam, portanto, isto aqui, era um, este é considerado, mesmo, um super grupo, aparece nas listas, dos super grupos, e eu compreendo, isto é um, um grande, grande álbum, 991, para muitos, para muitos, para mim, curiosamente, não é para mim, é capaz de ser, 1967, mas, 91, é para muitos, e para mim, é o segundo, melhor ano da história da música, mas, para muitos, é o maior ano, da história da música, porque, 91, lançaram-se, grandes, grandes, grandes álbuns, portanto, o ano passado, completaram-se, 30 anos, se lançaram, grandes, grandes álbuns, os próprios Soundgarden, lançaram, um grande álbum, nesse ano, os Pearl Jam, uns meses depois, daqui do Temple of the Dog, ter saído, lançaram o seu álbum, de estreia, que é um sucesso, estrondoso, o Ten, e este, Temple of the Dog, portanto, foi um super grupo, formado, aqui até, penso que foi, um amigo, do Chris Cornell, que era, vocalista, de uma, de uma banda, que faleceu, portanto, isto, foi um tributo, foi um grupo, formado, como um tributo, a esse amigo, do Chris Cornell, e, e é um grande, grande disco, eu, sinceramente, gosto muito, deste, deste disco, se calhar, gosto mais, até do que, do que, de Soundgarden, embora tenha, tenha dois álbuns, do Soundgarden, mas, sinceramente, gosto mais, aqui, deste, Temple of the Dog, um grande, grande disco, e que muita gente, muita gente, conhece, e ele, teve, logo, muito sucesso, nomeadamente, nos Estados Unidos, chegou logo, à posição número 5, e, e foi um, as críticas, foram, foram muito boas, e teve, curiosamente, teve sucesso, mais, até, mais para a frente, portanto, nomeadamente, em 92, andava ali, na tabela de vendas, em grande destaque, apesar do álbum, ter sido lançado, no ano anterior, mas, é um grande, grande álbum, e este, se calhar, as pessoas, conhecem mais, até, com os, The Smortal Coil, embora seja, um bocadinho diferente, mas, é uma parte, das pessoas, conhece mais, do que, do, The Smortal Coil, e é um, grande, grande disco, portanto, quinta e última, recomendação de hoje, Temple of the Dog, com o seu, único álbum, também chamado, Temple of the Dog, Pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, uma boa noite.